O que é importante é que hoje eu estou completando 5 semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica. Eu já estou andando na esteira 15 minutos, eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço, eu estou tentando fazer alongamento, estou fazendo ponturrilha. Ou seja, numa demonstração que quando fizer 8 semanas que eu fizer no dia, eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar para o Brasil, para encontrar com o povo brasileiro. É isso. Estamos de volta com muita saúde para ir e para voltar. Música 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 Música